Música Ok, vamos começar Olá pessoal Oi gente Estamos aí com mais uma agenda Quando mais ninguém esperava A 30ª edição da Feira do Livro de Brasília foi anunciada Pra quem não lembra, normalmente ela acontecia sempre no finalzinho de agosto E esse ano ela começa nessa sexta-feira dia 11 e vai até o dia 20 Bom, nesse ano o tema vai ser Sustentabilidade A leitura no desenvolvimento humano e social Vão colar várias oficinas, bate-papos, eventos culturais em geral Além dos tradicionais estandes de venda A programação tá toda lá no site do evento Pois é, a feira funciona de 10 da manhã a 10 da noite E aí, cadê? Como é que eu tô de boa? É até o dia 20 no CCDB o Festival Panorama Que é um dos eventos de dança mais importantes da América Latina Já tá na sua 20ª edição E sempre ocorre lá no Rio de Janeiro Então é a primeira vez que passeio aqui em Brasília Então, a programação destaque é a homenagem ao coreógrafo João Saldanha Que é uma das referências na dança contemporânea carioca E a programação tá toda lá no site do evento E o preço varia Tem desde graça até uns 6 reais, acho É, são bem baratinhas São bem baratas Essa última dica é a exposição Sala Escura da Tortura Que está em cartaz lá no Museu do Recurso A amostra traz 7 telas pintadas na década de 70 Pelo artista argentino Jules Le Parque E elas retratam as torturas sofridas pelo frade dominicano brasileiro, Caetino Mas é, as imagens são fortes, assim, e mostram todo o horror, né, dos porões militares na época da ditadura A visitação vai até o dia 20, de nove da manhã, às seis e meia da tarde Bom, essas são as dicas para a quinta semana Se divirtam Aproveitem Tchau, tchau Vou botar isso para as pessoas verem Você é insegura? Tchau